Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se for de a aldeia de Monsanto, não te esqueças de visitar a gruta. Na aldeia de Monsanto, a caminho do castelo, escondida numa das ruas da aldeia, encontra-se uma gruta escavada numa grande rocha. Trata-se de um abrigo que resulta do aproveitamento do espaço livre na praça de vários peneiros graníticos. É fascinante como a arquitetura do lugar integra as grandes rochas nas construções habitacionais. Dentro, pode-se observar um mobiliário e artefactos utilizados por quem aí já viveu. Na gruta, observa como as pessoas viviam nessas casas feitas de pedra.